campeão super estilo como é que você tá meu campeão montador de sucesso instalador bom você quer um cara que é um profissional de montagem você tem ideia de que tempo é dinheiro né você escutou essa frase né tempo é dinheiro e por que cada vez mais as pessoas querem construir obras mais rápidas você lembra que na aula passada a gente falou sobre os custos indiretos é exatamente por causa dele o tempo de uma parafusadeira durar é o tempo de uma parafusadeira durar independente de quanto tempo vai durar pois é só conta de telefone ela vem também de acordo com o mês independente do tempo já então o que é o melhor para você se acabar uma obra rápido e para outra obra mais rápido ainda porque eu sei que eu vou ganhar 10 mil numa obra você prefere ganhar o que 10 mil em duas semanas ou 10 mil e um mês que você prefere cara com duas semanas aí mas eu não tenho serviço para logo em seguida eu não vou entrar então vou rolar nesse não é mais barato você ficar em casa descansão sem fazer nada do que você enrolar porque você não tem o serviço para ir tempo é dinheiro gente tem o dinheiro por que eu tô falando isso ele é mais barato enrolar então não 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 é uma hora que você enrolar você vai acelerar sempre fácil você vai trabalhar acelerar vou te falar porquê pra você ficar em casa tá você vai gastar o que é só que você vai comer e que você vai comer você vai cozinhar né você vai gastar menos coisa na rua agora se você sair você vai ter que gastar passagem né você vai ter que levar comida provavelmente você vai comprar alguma coisa no caminho você vai gastar muito mais telefone você vai gastar roupa você vai gastar sapato você vai gastar tudo fica em casa constrói rápido tempo é dinheiro eu quero que você entenda isso e lembra aqueles custos indiretos fixos que eu falei então eles te acompanham caso sou eu você seja uma pessoa que dá uniforme da comida é uma pessoa bacana que eu sei que todo campeão super estilo é um líder bacana né a gente viola sobre a liderança vou bater nisso com vocês vocês dão isso pra eles e se você tiver uma obra mais lenta você vai gastar mais com isso por isso eu te digo é muito importante você fazer uma obra rápida quer dizer que eu vou fazer rápido de qualquer jeito não de jeito nenhum pelo amor de deus não é isso que eu tô falando eu tô falando você tem que fazer rápido e com qualidade ai Helena como é que eu faço isso cara eu já vi todas as garras possíveis e mais nada já vi gente pegando tirante dobrando e filhando na calça e botando a fita que a fita vai desenrolando e vai fazendo acabamento já vi gente já marcando todos os perfis aí corta todos os perfis depois bota tudo em pé e faz linha de produção e já vi tudo que você possa imaginar já vi gente que separa equipe com a galera que só faz estruturação com a galera que faz só bloqueamento com a galera que faz só acabamento porque aqueles caras ficam muito bons naquilo fazendo só aquilo e a produtividade deles vai lá em cima cara eles produzem muito no dia então eu quero que você pense maneiras que você vai utilizar para construir mais rápido o que que você pode fazer para construir mais rápido e manter a qualidade essa eu gosto todo mundo falar ele era mais uma tatuagem geral tem que saber fazer tudo uma estrutura chateamento e acabamento mas cara se você tem uma equipe você tem um cara que faz só a estrutura o cara faz só chateamento o cara faz só acabamento é igual a história do salão de beleza do cabeleireiro que eu falo e não tem cabeleireiro que corta pinta hidrata faz tudo bem ele sabe fazer um cadinho de cada coisa você fica bonita no final fica mas tu não fica uau maravilhosa agora se você tem um cara se você vai no cara que só corta e depois no cara que só pinta e depois no cara que só hidrata meu amigo tu vai sair uns clássicos do salão vai sair um arraso ea mesma coisa é o nosso sistema construtivo eu dou essa dica pra vocês pode não concordar tudo bem não tem problema então a linda não tem como ter eu e mais três pessoas na minha equipe minha equipe tem que ser menor tem que ser mais enxuta mas divide né divide eu acho que você pode dividir porque quanto melhor você em alguma coisa mais rápido você faz e melhora a qualidade do seu serviço então quanto mais você se especializar melhor ele não entende de elétrica ele não entende elétrico ele não entende pintura ele não entende de acabamento entende mas no que que eu sou muito bom sou muito boa em estilo freio esse é o meu nicho é essa minha especialidade ele entende de tijolo não por isso que eu falo pra você pega o seu pessoal pega seu povo pega sua equipe e divide pega essa dica testa se você não concorda tudo bem não testa não tem problema não mas tenta construir rápido que tempo é dinheiro e é melhor você ficar em casa vendo televisão do que você ficar gastando dinheiro na rua enrolando na sua obra não vai na obra pra dormir não vai na obra pra ver televisão nem pra pentear o cliente vai pra trabalhar vai pra montar vai pra produzir fechou vamos lá